Então é isso, hoje eu vou gravar uma coisa que vocês pediram há muito tempo, estou gravando ao vivo e que é os 50 filmes para assistir antes de morrer, a segunda parte, mais 50 filmes para assistir antes de morrer, eu vou comentar rapidinho sobre cada um desses filmes e quem estava na live no domingo assistiu comigo e participou ao vivo desses 50 filmes, mais 50 filmes para assistir antes de morrer e eu vou começar essa lista já com Dogville, uma fábula perturbadora sobre o bem e o mal, sobre o mal que tem cada um de nós e eu gosto muito desse filme, é um filme do Lars von Trier, Lars von Trier e é um filme minimalista com um design de um mundo aberto e a ideia do Lars von Trier nesse filme foi fazer esse filme com o design aberto para também mostrar as pessoas, para mostrar as pessoas abertas, não é um filme muito fácil de assistir não, mas eu acho que a Nicole Kidman merecia ter ganhado um Oscar pelo papel. O próximo filme da lista se chama As Coisas Simples da Vida, é um filme japonês e de 2000 e para mim, sem dúvida, é o melhor filme de 2000, ele é uma obra-prima e eu acho que ele é subestimado, pouca gente procurou esse filme, assistiu esse filme As Coisas Simples da Vida, é sobre a vida e é uma declaração sobre a vida, ele é longo, tem quase 3 horas, mas são 3 horas que exploram demais a ótima sensação de viver. Próximo filme da lista, Predador, a gente pula de um filme arte, vai para um filme de 1987, que é um dos melhores filmes de ação de todos os tempos, que é um marco dos anos 80, é um grupo de caçadores americanos, de soldados americanos que vão procurar um caçador do outro mundo, é o típico filme que eu nem preciso comentar muito, é um filme que envelheceu bem até e que você pode assistir sem medo de ser feliz, se você não assistiu ainda, assista. Próximo filme da lista, A Bruxa de Blair, eu adoro A Bruxa de Blair e o maior trunfo do Bruxa de Blair é a simplicidade de Bruxa de Blair, é um filme de terror simples, honesto, com personagens reais, muito longe dos padrões que a gente está acostumado a ver, é um filme que vai ter sempre um lugarzinho no meu coração, eu gosto muito de Bruxa de Blair. Eu vou colocar agora uma comédia romântica, que é muito difícil uma comédia romântica entrar aqui na lista, e é uma comédia romântica francesa de época, muito simpática, muito gostosa de assistir, e que funciona para escapar um pouco dos padrões de filme de comédia romântica americano. Vale dar uma olhadinha. Outro filme, agora, é Haken para um Sonho, é um filme que eu gosto muito, muito, ele vive aparecendo nas listas que eu coloco no canal, eu acho que já apareceu em duas listas, está aparecendo aqui de novo, o roteiro e a direção é de Darren Aronofsky, são intensos, pesados, pesados demais até para algumas pessoas, e apresenta umas imagens bastante sombrias, até difíceis de esquecer, mas as atuações nesse filme estão acima da média. Moonrise Kingdom, uma fábula comovente, extravagante, bem no estilo do gênio Wes Anderson, é um drama leve, com uma certa dose de humor, sobre o amadurecimento e as agruras da adolescência. Adoro esse filme. Próximo filme da lista, outro filme, é esse que só tem filme que eu adoro, tipo The Master, o mestre, Paul Thomas Anderson, um dos maiores cineastas vivos, e o mestre é apenas um dos grandes filmes desse gênio. O elenco, impecável, Joaquin Phoenix, Philip Samuel Hoffman, Amy Adams, e é um drama inquieto com o personagem principal, que ele é ousado e pesado. Eu adoro esse filme, aliás, eu estou falando muito, eu adoro esse filme, porque eu realmente adoro, se são filmes para assistir, 50 filmes para assistir, eu vou fazer uma lista com 50 filmes que eu nem gosto tanto, mas que vocês precisam assistir do mesmo jeito. Próximo filme, um filme que já deveria ter entrado na lista anterior, o primeiro filme do Tarantino, carregado de energia, inteligência, diálogos sensacionais, e por causa desse filme surgiu um dos maiores cineastas em atividade no planeta Terra. A gente percebe que na hora de fazer o filme ele não tinha dinheiro, mas tinha talento em uns atores muito, mas muito bons. E aí, meu irmão, cadê você? Adoro esse filme, tem um pôster desse filme no meu quarto. Os irmãos Coen, eles gostam de inventar, eles gostam de fazer filmes arthouse, às vezes eles fazem um filme comercial, às vezes eles fazem um arthouse. E aí, cadê meu irmão? E aí, cadê meu irmão? E aí, meu irmão, cadê você? É um arthouse e merece a sua atenção, se você ainda não assistiu, assista. É baseado na Odisseia do Homero. Foi o primeiro filme inteiramente colorizado digitalmente, para dar aquele tom amarelado. Tem a fotografia do Roger Dinkins, eu sempre falo o nome dele errado, que é um dos maiores diretores de fotografia vivos. Vale dar uma olhada nesse filme. Huckabees, A Vida é uma Comédia. Esse é um filme independente, moderno, diferentão, e que com certeza não é para qualquer um, mas se você se deixar levar, é uma comédia inteligente e fora dos padrões que a gente está acostumado a ver. Pode ser uma boa pedida assistir Huckabees, A Vida é uma Comédia. O título brasileiro é horroroso, mas o filme é legal. A Vida de Brian. Quem diria que A Vida de Brian entrar na lista, um dos filmes mais inovadores dos anos 70, é uma zoeira religiosa que não perdoa ninguém. A Vida de Brian é do Monty Python, e eu acho que é o filme deles que eu mais gosto, A Vida de Brian. Acho mesmo que é o que eu mais gosto. Um filme que está no meu coração, Exterminador do Futuro. O James Cameron entregou um filme de ficção científica com ótimas cenas de ação, e um dos personagens mais conhecidos do cinema. 35 anos depois, Exterminador do Futuro continua a influenciar filmes de ação e de ficção científica. E pena que depois de Exterminador do Futuro 2, a franquia foi por água abaixo, mas Exterminador do Futuro 1 é o filme do monstro imparável. Adoro Exterminador do Futuro 1. A última sessão de cinema, um clássico dos anos 70, dirigido pelo Peter Bogdanovich. E ele conta a história de habitantes de uma cidadezinha no meio do nada. É um filme triste, comovente e com ótimas atuações, e a fotografia em preto e branco é linda. É um drama que também vale dar uma olhadinha. Outro filme que eu coloco sempre nas minhas listas é Memórias de um Assassino. Esse já deveria ter entrado na primeira lista dos 50 filmes para assistir antes de morrer. É um filme coreano, um filme policial coreano, tem crime, suspense, comédia, crítica social, e é um dos melhores filmes policiais de todos os tempos, sem dúvida, por isso está sempre nas minhas listas. A direção é absurdamente boa. É aquele filme que você, como crítico de cinema, você percebe como um diretor consegue colocar o dedo dele em cada uma das cenas. Ele trabalha cena por cena. É um filme sensacional, é um filme sensacional, vale muito assistir. Próximo filme da lista, Um Lobisomem Americano em Londres. É uma história divertida, meio assustadora na medida certa, e o que pega aqui são os efeitos especiais, a maquiagem criada pelo cara que ganhou o Oscar na época, Rick Baker. A maquiagem, os efeitos especiais, é sensacional, mereceu o Oscar, até hoje impressiona. Eu assisti a esse filme esses dias, faz pouco tempo que eu assisti. Talvez o filme se perca um pouco lá pelo final, e tem algumas coisas meio bizarras pelo meio também. Mas tirando isso, os efeitos especiais continuam sensacionais. Imagina, um enredo absurdamente simples e brilhante na mão de um cineasta iniciante que está morrendo de vontade de mostrar o seu trabalho. Encurralado é um daqueles filmes que, quando a gente assiste, a gente não consegue tirar os olhos da televisão em nenhum momento. É um dos grandes, é o primeiro filme do Spielberg, e eu acho que é um dos maiores filmes do Spielberg. É sensacional. A Fortaleza Escondida é uma aventura épica, com samurais, que é divertido do começo ao fim, tem personagens profundos, a gente consegue ter empatia com eles, é uma obra-prima do Akira Kurosawa, e o mais interessante é que A Fortaleza Escondida, ela inspirou completamente o George Lucas com o seu Star Wars. Mas, que fique bem claro, eu acho que A Fortaleza Escondida é melhor do que Star Wars. Herói, Herói eu gosto bastante, também já entrou em algumas listas que eu fiz, é um épico de ação gigantesco, mas que tem uma profundidade, a história tem uma profundidade acima da média. Tudo o que o fã de cinema gosta, de cinema de arte gosta, e tudo o que o fã de cinema de ação gosta em um único filme. Os Intocáveis, Brian de Palma, acho que é o melhor trabalho do Brian de Palma, é um olhar moderno e artístico sobre o período em que os gangsters dominaram a cidade de Nova Iorque. Até gaguejei aqui. Sean Connery, Robert De Niro, o Kevin Costner e o Andy Garcia nos seus melhores momentos. Próximo filme da lista, A Fita Branca. A Fita Branca também entra em várias listas, é um filme tenso, é um filme que oferece uma história brilhante, dentro de uma atmosfera sombria, e que explora, subjetivamente, o nascimento do nazismo na Alemanha, no começo do século passado. Ele mostra o que acontece quando a gente permite que fanáticos imponham os seus padrões de vida dentro de uma sociedade. A direção do Michael Hanaché, que ele é alemão, tem que falar assim, Michael, é soberba. Goes to World, Aprendendo a Viver, era originalmente uma história em quadrinhos sobre as angústias adolescentes, que o diretor Terry Zilgoff transformou num grande filme. Se você gosta de quadrinhos e gosta da Scarlett Johansson, como é que você não viu esse filme ainda? Mais um filme que vive entrando nas minhas listas, Hedwig, Rock, Amor e Traição, eu tenho um grande carinho por esse filme, é um musical que consegue equilibrar roteiro, atuação, direção, e que merecia ter chamado mais atenção do público. É outro filme que eu também acho que seja subestimado. Se você ainda não viu, Hedwig, veja. Arizona Nunca Mais, é uma comédia original estranha. Arizona Nunca Mais talvez esteja longe de ser o melhor filme dos irmãos Coen, mas sem dúvida é um dos mais divertidos. E os irmãos Coen já apareceram nessa lista, vocês veem como eu gosto dos irmãos Coen. Agora, três para pedir música no Fantástico. Evil Dead é um filme clássico de terror com pouco orçamento sobre um grupo de adolescentes numa cabana contra um demônio. Uma Noite Alucinante tem a medida certa de humor e sangue, e o resultado é diversão. É um dos filmes mais divertidos que eu já vi na minha vida. Eu adoro Uma Noite Alucinante. E, obviamente, para seguir, como eu disse, pedir música no Fantástico, aqui a gente tem Uma Noite Alucinante 2, que é basicamente o mesmo roteiro do primeiro, só que com mais dinheiro para efeitos especiais de sangue. É um remake direto, é a mesma história, eles mudam muito pouca coisa da história original, e talvez seja, sim, melhor do que o original. E, para encerrar essa trifeta, o Uma Noite Alucinante 3, o Arm of Darkness, que é o Ash dos dois Uma Noite Alucinante, que é mandado para o passado para enfrentar o exército da escuridão. Eles conseguem entregar um filme extremamente divertido que talvez não tenha o mesmo charme dos Evil Dead anteriores, mas tem um humor pastelão que a gente não vê hoje em dia. A Balada do Pistoleiro. Talvez seja o filme, não sei se tirando o Evil Dead, mas talvez seja o filme mais escapista dessa lista, aquele filme para assistir mais com o cérebro desligado dessa lista, A Balada do Pistoleiro. É um faroeste paçoca, com ideias absurdas, só que tem uns diálogos muito legais, e o resultado é uma ótima diversão. Eu vi esse filme no cinema, eu lembro que eu fiquei absurdado com esse filme no cinema. Talvez seja o melhor filme da carreira do Robert Rodrigues. P, primeiro filme do Darren Aronowski, é um thriller, um suspense diferente, que a gente vê que tem um orçamento muito baixo, mas que consegue ser emocionante, dramático e absurdamente inteligente. Esse é inteligente. Tanto que tem a ver com matemático, né? Bem inteligente. Próximo filme da lista, A Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo. Eu acho que muita gente não entendeu esse filme quando ele foi lançado no cinema, porque ele é graficamente brutal. Mas essa brutalidade não é algo gratuito na história. É para plantar os princípios fundamentais da fé cristão. Eu me lembro de ter saído do cinema incomodado, depois de ver A Paixão de Cristo, mas era incomodado de uma maneira boa. E é um filme que eu acho que todo mundo precisa ver, sim. Próximo da lista, American Graffiti. Entrou numa lista esses dias. É um dos filmes mais influentes de adolescentes de todos os tempos. Loucura de verão. É divertido, nostálgico. É uma visão meio amarga de um grupo de adolescentes começando a entrar na vida adulta. É o filme que permitiu ao Jorge Lucas investir no que seria o fenômeno da cultura pop Star Wars. True Romance, amor a queimar roupa. Adoro esse filme. Tem o roteiro do Tarantino. É o filme que deu dinheiro para o Tarantino fazer o Cães de Aluguel. Ele vendeu o ex-roteiro e o roteiro daquele do Oliver Stone, que eu não lembro agora. E com esse dinheiro ele fez o Cães de Aluguel, que também está nessa lista. Só que esse filme tem a direção do Tony Scott e uma galeria de ótimos personagens interpretado por ótimos atores com diálogos ótimos. Amor a queimar roupa é divertido e talvez ele seja subestimado também. Não vejo muita gente falando sobre Amor a queimar roupa. É um filme que merecia mais destaque. Pode assistir sem medo de ser feliz. Uma coisa legal no True Romance é que, se você prestar atenção, esses dois personagens do Tarantino são os mesmos personagens no Pulp Fiction, na cena inicial dos dois personagens assaltando a lanchonete, o restaurante. São os dois mesmos personagens de True Romance. Obrigado por Fumar. Uma comédia de um ano negro desafiadora que segura o espectador do começo ao fim. Eu acho que é um filme à frente do seu tempo com um personagem principal. A gente não sabe se ele é simpático ou se ele é desagradável. Depende de quem assiste, eu acho. Mas o melhor é que tem uma ótima trilha sonora. A trilha sonora desse filme eu adoro. Até hoje eu ouço a trilha sonora. Os Inocentes, um filme de terror que provavelmente envelheceu. Ainda mais dentro dos padrões de filme de terror que surgiram na década de 70. Na década de 70 surgiu um terror um pouco mais tenso, mais pesado, mais gó. Mas isso não tira o fator desse ser um dos filmes mais belos em preto e branco de todos os tempos. E eu acho que ele ainda funciona como um filme de terror, sim. Vale dar uma olhadinha. Lua de Fel, um filme de Roman Polanski, meio perdido no começo. E também não é um filme tão bom quanto todos os outros filmes do Polanski. Mas não deixa de ser um ótimo estudo sobre as relações emocionais e sexuais dos seres humanos. É uma comédia romântica. Ao contrário. Platão. O primeiro filme que explorou as brutalidades da Guerra do Vietnã depois da Guerra do Vietnã. Tem outros filmes que falam sobre a Guerra do Vietnã. Mas na época nenhum outro queria mostrar como foi. Os Estados Unidos tinham um certo trauma do que era o Vietnã. E Platão meio que mostrou isso. Hoje, talvez seja meio difícil assistir por causa do personagem principal que é interpretado pelo Charlie Sheen. E a gente, depois de assistir e consumir Charlie Sheen em comédias, depois da gente ver o Charlie Sheen fazendo as grabbles que ele fez com a carreira dele, é meio estranho. Esses dias eu vi um pouco do Platão e fica meio difícil comprar o Charlie Sheen nesse filme hoje. Aliens! O Resgate! Diferente do primeiro Aliens, o Aliens, não, o oitavo passageiro, Aliens! O Resgate não é um filme de terror. É um filme de ação que ajudou a estabelecer a carreira de James Cameron como um dos maiores diretores de ação de todos os tempos. Ele é claustrofóbico como o primeiro filme, mas ele tira o fôlego de quem assiste. Eu adoro, eu acho que eu gosto mais do Aliens, o Resgate, do que eu gosto do Aliens, o oitavo passageiro. Acho mesmo. Acho que eu gosto mais. A Floresta Petrificada. Esse é um filme que eu duvido que vocês tenham assistido. É um filme de 1936. É um clássico que eu gosto muito, mas que eu acho que seja também pouco reverenciado. É uma adaptação de uma peça de teatro. Assistindo ao filme, a gente nota que tem uma pegada de peça de teatro, mas é um filme lindo, profundo, e tem uma grande interpretação de Humphrey Bogart. É o primeiro papel do Humphrey Bogart. O Leslie Howard, que era o ator principal desse filme, ele pediu para colocarem o Humphrey Bogart no filme, porque ele tinha visto uma peça com o Humphrey Bogart. O Leslie Howard morreu logo depois e o Bogart se transformou num dos maiores atores da história do cinema americano. Harakiri, um dos melhores filmes de samurais que eu já vi na minha vida, ele é meio intimista. Ele mostra a dor da cultura japonesa, a moralidade dos personagens. É um filme lento, é um filme brilhante, é uma obra-prima. Adoro esse filme. E tem boas cenas de luta de espada também. Então, como filme de samurai, vale a pena. A Cruz de Ferro, Sam Peckinpah. Um dos melhores diretores de filme de ação de todos os tempos. Ele é cultuado pelo Tarantino. Ele mostra um filme de guerra sombrio, corajoso, meio difícil, sob o ponto de vista dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Talvez não seja um filme para todo mundo, mas eu adoro as cenas de ação em câmera lenta do Peckinpah. Adoro. Acho o Peckinpah um grande diretor. Coração Satânico. Eu amo esse filme. É um suspense no ar dos anos 80 que consegue captar todas as nuances de filmes de detetive dos anos 40. E o ambiente que ele se passa é complexo, místico e bizarro. Coração Satânico é tenso. Eu adoro assistir. E eu não acho que ele tenha envelhecido. eu acho que é um filme que dá para assistir sem achar que ele envelheceu desde o seu lançamento lá em 1987. Coração Satânico merece ser visto. Mais estranho que a ficção. Um filme que é sobre a importância da vida. Eu assisti sem dar nada por ele. Eu lembro que eu não era fã do Will Ferrell na época e eu me surpreendi tanto com esse filme que ele se tornou um dos meus filmes favoritos. Mais estranho que a ficção. É realmente estranho. Mas é um filme sincero. Leon O Profissional talvez o melhor filme da carreira de Luc Besson O Profissional é um belo estudo de personagem com uma história que eu adoro sensacional desconfortável em alguns momentos e com as incríveis atuações de Natalie Portman Gary Oldman e Jean Reno. Esse filme é muito legal. Outro filme muito legal Billy Elliot Billy Elliot o filme conta a história que com certeza a gente já viu antes a história do menino que vai fazer o que não é para ele fazer não tem assim nenhuma grande surpresa mas olha ele é muito melhor do que qualquer outro filme escapista de Sessão da Tarde ele carrega uma história que é meio brutal de paixão tristeza e amadurecimento e de conhecimento também eu estou para rever esse filme agora está na minha lista para rever Billy Elliot Vá e Veja um filme de guerra soviético uma experiência cinematográfica angustiante é uma joia rara da história do cinema é um filme doloroso inesquecível se você não viu ainda é aquele filme que você precisa ver vai e veja They Live Eles Vivem eu adoro esse filme é uma pataquada subversiva que mistura terror e ficção científica dirigido pelo mestre John Carpenter e é provavelmente o filme mais subestimado da carreira dele a execução do filme é meio boba até meio tosca a escolha do ator principal não foi das melhores não faça com que isso te afaste de uma das maiores críticas sociais já apresentadas no cinema pelo cinema é um filme de 1988 mas que continua extremamente atual um filme que está no meu coração a pequena loja de horrores Frank Oz ele foi buscar um filme B dos anos 60 dirigido em 3 dias pelo Roger Corman e entregou uma comédia divertidíssima com uma trilha sonora incrível e atuações memoráveis é o meu musical preferido uma das minhas comédias preferidas eu não estava acostumado com a versão do diretor eu estava acostumado com a versão que foi aos cinemas e quando eu vi a versão do diretor eu confesso que ela me deixou meio deprimido eu fiquei meio deprimido com a versão do diretor Holy Motors um filme estranho subjetivo original tem cara de David Lynch meio Alejandro Jodorowsky é um filme que não é apenas um experimento visual ele tem muito a dizer não é para qualquer um mas ele tem muito a dizer sim cadê, cadê, cadê próximo da lista está acabando Primer eu indico esse filme eu falei tanto eu já indiquei tanto esse filme que até sacanagem se você que estiver me assistindo ainda não viu Primer é um filme barato custou 7 mil dólares e ele conseguiu entregar uma das mais simples e mais complexas histórias de viagem no tempo e ficção científica já vistas se o pessoal gostou da viagem no tempo do ultimato não tem a menor ideia do que seja um bom filme de viagem no tempo e chegamos ao último filme da lista para encerrar esse filme Trens Estreitamente Vigiados um filme da Tchecoslováquia de 1966 que muita gente acaba não assistindo porque acha que é um filme político quando não é um filme político é um dos filmes que eu mais gostei de ter visto na minha vida e que vale a pena ser visto pelo menos duas vezes tamanha a perfeição cinematográfica é um filme foda ele ganhou o Oscar de filme estrangeiro na época e ele é uma poesia ele é engraçado ele é triste ele é profundo ele é inteligente as atuações são impecáveis é uma das maiores obras de arte dessa lista então para encerrar se você tiver que escolher apenas um filme dessa lista para assistir veja esse e eu acho que é isso encerrei essa lista finalmente mais 50 filmes para assistir antes de morrer se você está assistindo gravado se inscreva no canal porque tem um monte de gente assistindo essa live eu gravei esse vídeo numa live então é isso acho que já deu para encerrar mais 50 filmes para assistir antes de morrer oôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Obrigado.